Então é assim que a gente resolve se casar? Tomando suco de laranja com acerola? Você acha mesmo que seu irmão vai assinar? Lógico que ele vai assinar, você vai adorar ele, se não ver. O isolamento é difícil, né? A gente não vê ninguém há não sei quantos meses, meu amor. Concho, o que você faz? Eu sou advogada. Ah, que maravilha. Ah, artista. Você não vê a merda que o Marcelo vive? O Chad tem que ficar inventando coisa pra ele fazer, inventando um muro pra pintar. Eu e a Concho, a gente vai viver junto. Onde vocês vão morar? No Leblon. Aluguel ali é puxado, né? A gente vai comprar. Sabe o que a minha mãe diria dela? Ela tá morta. E que eu saiba, centro espírita não é serviço essencial. O banco tá pedindo um fiador com imóvel próprio. A casa do papai tá no teu nome, né? Mas a gente só precisa de uma assinatura sua pra um documento no banco. Se for o caso, a gente pode pegar essa assinatura eletronicamente. E a turma da Penha não tem um outro fiador com imóvel. Dois, três anos, tá comprando esse apartamento sozinha? Tá com algum problema? Você acha que tava no meu plano mesmo me apaixonar e casar com playboys, Nara? Mas aconteceu. O que eu posso fazer? Aconteceu. Casamento é uma imbecilidade, é uma imbecilidade. O mundo mudou e não tem mais volta, não. E a gente também não. Se comportem. Um beijo. Olá! Oi! Um beijinho mesmo. Você é Keyla. E você é o Carlos. Sim, é um prazer. Muito bem.